Sai no samba que hoje é carnaval, cuidado hein, camisinha, beber demais, nem pensar, tá fora, sujeira não combina com você Luque, valeu, boa noite Quanto é a mais pop desse país, ó Beijo, vamos sair no samba Valeu, menino super úteis, que sai amanhã na avenida, se liga E um beijo pra vocês, vem pra cá, vem pra cá Valeu, tchau Vídeo, tchau Um superbeço Diga na mão Fala, tchau Cadê você Ah, Mariana Oh, Mariana Pra fazer a bela lampa Água que sonha Água que sonha Este programa é recomendado para maiores de 14 anos. Cine Total. Oferecimento. Vesca. Sua liberdade de escolha. Olá, está começando o Cine Total. Sua sala de cinema em casa. Os melhores filmes que nós selecionamos especialmente para você. Se eu perguntar para você, qual é a atriz mais sensual, mais bonita do momento? Com certeza você vai responder Sharon Stone. Isso desde aquela cena memorável em que ela cruzou as pernas em Intinto Selvagem. Hoje o Cine Total vai mostrar um filme feito no mesmo ano de Intinto. Um thriller político chamado O Ano da Fúria, onde Sharon está igualmente bela. Aliás, deixe-me fazer uma confissão. Sabe que Sharon Stone é uma das mulheres mais bonitas que eu já vi pessoalmente. Bonita e inteligente. E você vai comprovar isso neste filme dirigido por John Frankenheimer. O grande cineasta de Sobre o Domínio do Mal, Ronin e Grand Prix. O Ano da Fúria é inspirado em passos reais. Nos chamados ônus de chumbo. Quando a Itália estava em crise por causa dos atentados terroristas. Andrew McCarthy, o jovem ator de O Primeiro Ano do Resto de Nossas Vidas. E Garota Rosa Choquem. E que aliás rodou no Brasil, Bela Dona. Faz o papel de um escritor americano que vive na Itália. E se envolve nos problemas políticos. Como o sequestro do primeiro ministro Aldo Moro pela Brigada Vermelha. Ao lado da foto jornalista interpretada por Sharon. Vamos ver agora Sharon Stone no auge de sua beleza e sensualidade em O Ano da Fúria. Divirta-se. Divirta-se.